Como é que eu digo as refeições, então? Le repas, lembra que eu falei pra vocês que le, então a gente pronuncia aberto, porque, né, é plural, então não digo le, porque se eu disser le, a pessoa que vai ouvir vocês vai falar assim, ó, se você disser le repas, fechado o artigo, le repas, significa a refeição, tá? Porque o artigo tá fechado, le repas, então eu entendo que é a refeição, se eu fizer aberto aí sim, quando você ouvir isso, le repas, aí eu estou dizendo as refeições, tudo bem? Então vamos treinar, ó, le, que é fechadinho, e le, tá certo? Então quando eu digo aberto, le, eu estou dizendo os ou as, então le repas, as refeições, treinaram aí? Le repas, oui, bien, vamos pro primeiro, então? On y va, algumas pessoas gostam de fazer essa refeição, algumas pessoas preferem pular essa refeição, E muita gente diz que ela é a principal do dia, né, então, olha só, café da manhã, então eu coloquei aqui o café da manhã, eu digo Le petit déjeuner, vamos treinar? Le petit déjeuner, esse J, E, U, pessoal, faz aquele sonzinho fechado que eu já comentei com vocês, tá? Então, J, tá? Le petit déjeuner, le petit déjeuner, oi? Treinaram aí? Le petit déjeuner, tá certo? Que é o café da manhã, se a gente for literalmente traduzir aqui, né, é o pequeno almoço, então agora já dei a resposta da próxima, né? Bien, então, le petit déjeuner, já treinaram aí a pronúnciação, né? Le petit déjeuner, então, vamos para o almoço, le déjeuner, lembra que eu falei agora pouco pra vocês, né? Então, le déjeuner, temos então, le petit déjeuner, o café da manhã, le déjeuner, o almoço, tá? E eu digo, então, o jantar, pessoal, olha só, le petit déjeuner, tá certo? Então, repitam aí, le petit déjeuner, d'accord? Le petit déjeuner. Alô, então, pra dizer o jantar, eu digo le petit déjeuner, d'accord? Tem uma outra palavrinha que, às vezes, a gente não ouve muito, mas ela existe, tá certo? A gente pode não ouvir tanto, assim, com tanta frequência, mas ela existe. Como é que eu digo, Vera? O lanche da tarde, né? Porque a gente, às vezes, só ouve, né? Le petit déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, café da manhã, almoço, jantar. Tá, mas se eu quiser fazer um lanchinho da tarde? Então, olha o que eu coloquei pra vocês aí, le petit déjeuner, tá certo? Lembrando de fazer esse artigo fechadinho, le, tá, pessoal? Le, fecha bem, tá? Então, não pode sair aberto le, porque lembra que eu comentei agora há pouco? Se você disser le, você tá falando no plural, você tá falando os ou as. Então, eu quero dizer o lanche da tarde, eu faço no sangulier, no singular, por isso, o meu artigo tem que sair fechado, le petit déjeuner, tá certo? Le petit déjeuner, bravo, très bien. Então, le petit déjeuner, ou seja, o lanche da tarde. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, tá? Le petit déjeuner, quando eu faço isso com o artigo na frente, que eu digo assim, o, né? Então, eu já tô dizendo, le petit déjeuner, significa o lanche da tarde. Mas, a palavra gouté, sem esse artigo, sem o le, né? Fez em um aqui, tá vendo? Quase, ó, né? Então, temos três aí. Pode ser lanchar, experimentar, no sentido de experimentar, degustar, né? E aí, então, o lanchar. Savar, pegar aí, olha só. Então, são quatro coisas que a gente tem aí, né? A primeira é como substantivo, o lanche da tarde, eu digo loguté. E as três outras são como verbo, né? O lanchar, o experimentar e o degustar. D'accordo?